Para a galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana, Verdade Nua e Crua Ah, mas antes, se inscreva se você gostou aqui do canal Deixe seu like para ajudar no seu canal a crescer cada vez mais Então agora sim, vamos à leitura Acho que posso entender a razão da mamãe querer variar um pouco Porque se eu fizesse o tipo de coisa que ela faz todo dia Provavelmente também estaria pirando Mamãe disse que nós homens teríamos que fazer nosso próprio jantar algumas noites por semana E começar a cuidar de tarefas que normalmente estão por conta dela Uma dessas tarefas é preparar o lanche da escola E para ser honesto, estou bem feliz por isso ficar por nossa conta Mamãe escreve um recado nos nossos sacos de lanche todo dia E eu realmente posso viver sem isso Dia da semana, quarta-feira Ok, as primeiras noites sem a mamãe foram um desastre Tentamos preparar o jantar sozinhos na segunda Mas nenhum de nós sabia o que estava fazendo Manny foi incumbido de fazer o chá gelado Mas não deu para beber aquilo Já que ele mexeu com as próprias mãos Roderick ficou com a missão de assar a carne Mas esqueceu de tirar o plástico antes de colocá-la no forno Então a gente desistiu da ideia de fazer comida em casa E saiu para jantar Quando saímos do restaurante Roderick cuspiu chiclete Numas mariposas que estavam voando por ali E acertou o papai por acidente Papai perseguiu o Roderick pelo estacionamento Mas para dizer a verdade O Roderick é bem rápido E o papai não conseguiu pegá-lo Então o papai tropeçou na calçada E torceu o tornozelo Roderick teve que levar o papai de carro Até o pronto-socorro Quando a médica perguntou ao papai Como tinha machucado o tornozelo Ele respondeu que não estava olhando Aonde ia E tinha pisado em um dos caminhões De brinquedo do Manny Na entrada da garagem Eu meio que entendo porque o papai Não queria contar a verdade Uma vez quebrei meu pulso E contei para todo mundo Que tinha sido numa briga O que realmente aconteceu Foi que eu tentei me levantar Depois das minhas pernas adormecerem Por ficar tempo demais sentado na privada Mas achei minha versão melhor Foram só alguns dias sem a mamãe E as coisas estão começando a degringolar Tivemos um ferimento sério por enquanto E quem sabe o que mais pode acontecer Dia da semana Quinta-feira Trouxemos sobras do celeiro do espaguete E foi isso que jantamos hoje à noite O papai teve que ficar até tarde no trabalho Então ele ligou para o Roderick E pediu que esquentasse o espaguete De todo mundo no micro-ondas Roderick entregou primeiro o meu prato E enquanto me passava o macarrão Disse Assoprei no espaguete por um tempo Para resfriá-lo Mas o que eu não sabia Já que nunca vi o Roderick lavar as mãos Minha tarefa da semana foi lavar as roupas E não vejo a hora do meu turno terminar Só queria registrar que deveria ser legal Para um garoto ter de dobrar as roupas Debaixo da própria mãe Dia da semana Sexta-feira Uma das grandes mudanças com a mamãe indo para a escola É que agora o papai é que me ajuda com a lição de casa Sem querer ofender Mas a mamãe é muito melhor do que ele Em ajudar com o dever de casa Quando ela ajuda Praticamente me dá todas as respostas E eu acabo tudo em 10 minutos A história é completamente diferente com o papai Ele quer me ensinar como fazer a lição E isso consome muito mais tempo Além do mais Faz muito tempo que o papai saiu da escola Então eu tenho que esperar Enquanto ele lê meus livros didáticos E se lembra das coisas Mas matemática é o pior Acho que o jeito de ensinar hoje É totalmente diferente de quando o papai era criança E por isso ele fica frustrado com as novas regras E começa a tentar me ensinar da maneira que ele aprendeu Papai também lambe os dedos Para ficar mais fácil virar as páginas E quando ele faz isso Tento lembrar quais páginas ele virou Para eu não encostar no cuspe dele Mas com todos esses números na minha cabeça Não sobra muito espaço para a matemática Dá para saber quando faço algo errado Porque o papai fica meio frustrado comigo E solta o ar com força pelo nariz Então eu aprendi a deixar um pano de prato no meu braço Toda vez que estamos estudando matemática Quando acaba a lição Lá se foram duas horas E já tenho que ir para a cama Só posso dizer que espero que a mamãe termine as aulas logo Porque sou uma pessoa que realmente precisa de TV à noite Dia da semana Segunda-feira Esse lance da matemática está virando um problema Teremos uma prova padronizada no colégio E ouvi falar que os professores não vão ganhar nenhum bônus Se a gente não tirar notas boas Então estamos sob bastante pressão O que não é muito bacana Lembro que no jardim de infância Matemática era bem divertido A senhora McRoy Diz que se não formos bem na prova Não vamos ter dinheiro E a aula de música vai virar detenção Ou coisa do tipo Mas acho que os garotos não estão captando a mensagem Há algumas semanas Tivemos um questionário de matemática E a senhora McRoy Diz que era uma prova com consulta O que queria dizer que podíamos usar Nossas anotações e livros didáticos para ajudar Aí ela saiu da classe para cuidar de alguma coisa E no instante que ela passou pela porta A sala virou um caos Praticamente todo mundo bombou no teste Porque as pessoas estavam usando O papel das anotações E dos livros como munição Então com base nesse episódio Acho que é melhor a senhora McRoy Não fazer grandes planos Sobre como ela irá gastar o bônus dela Mês, outubro Dia da semana, terça-feira Esta noite Papai veio até mim Quando eu estava sentado no sofá Ele parecia incomodado com alguma coisa Ele queria saber Por que eu não tinha levado o lixo reciclável Para fora de manhã Como ele pediu Falei que ele devia estar confundindo as coisas Porque não tinha me dito nada Sobre o lixo reciclável Mas ele disse que me pediu Para fazer isso ontem à noite Enquanto eu jogava videogame E para falar a verdade Isso parecia mesmo familiar Se realmente eu esqueci Não era minha culpa Na verdade Eu tenho um ótimo sistema Para lembrar das coisas Sabe como algumas pessoas Deixam recados para si mesmas Quando precisam lembrar de alguma coisa? Bom Acho que isso dá muito trabalho Além de ser um desperdício de papel Então digamos que estou na cama E a mamãe entra no quarto Para me dizer que tenho que levar Uma autorização para a escola No dia seguinte Eu não saio da cama E escrevo um recado Eu apenas jogo Um dos meus travesseiros Para o outro lado do quarto Aí quando acordo de manhã Eu vou sair do quarto Vejo o travesseiro e penso Ei O que esse travesseiro Está fazendo aqui? Continue aqui nos acompanhando Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo